Fala família do Family Place! Eu sou a Mamãe Family e esse é o... Rodrigo! Rodriguinho! Gente, aperta o like aí pra acordar ele! Aperta o like! Aperta o like pra acordar o Rodrigo! Porque hoje nós estamos aqui pra quê? Pra ver a triste história da Roxy! Ro-qui-si! Eu sei! Ro-qui-si! Ele vive me chamando de intestuda! Não tô gostando disso! Vamos pro vídeo! Deixa o seu like! Porque hoje tem diversão aqui, família! Vamos lá! Sim! O que que tá acontecendo? Muito bonito o cor do sol! Bonito, bonito! O Fred e a Roxy! O Fred e a Roxy! Eles estão de gracinha, por acaso? Fica assim, ó! Eles estão de gracinha, família! O que que vocês acham? Escreve aí! Mãos dadas! Ela tá tímida! E ela! Tá com ciúmes! Tá com ciúmes! Ai, ela viu ele! Você viu que antes não queria dar a mão! Agora já tá abraçado, já, né? Já! Já tão assim, já! Pra quem não queria dar a mão, tá bem avançadinho! O monte ficou com muita raiva! Raiva ouvindo! Ó, tô lá no shopping! Ou passa! Passa quando passa, né? Ah, mas valeria! Valeria! Ih, a cara dele! Ah, ele pediu pra ela esperar um pouquinho! Vai chegar o monte! Ah lá! E ela já... Já sabendo, já, né? Será que vai chegar o monte? Ó! Ué! O monte enfiou ela dentro do saco! Jogou ela longe! Ai! Vai dar ruim! Desde quando o animatronic tem... Animatronic tem... Ossos! Tem sangue, ossos... É! Ô, louco! Nossa, olha! Foi uma batida! Uma batida que rachou a cabeça de um animatronic! Roxy! Roxy! Nossa, mas ela vai refiar tanto sangue, não! Olha lá! Olha lá! No hospital! Ah! Ela tá com o negocinho dela lá! Ele triste! Tocando músicas pra ela! A mão sem braço dele fazendo carinho! Olha lá! Nossa! Passou muito tempo e ele continua ali com ela! Isso que ele falou, eu sempre estarei com você! E de fato, ele tá ali! Mudou todas as estações do ano e ele tá ali! E o monte não desiste! Ah! Acabou a bateria! Hum, ele vai ter que... Ah, ele foi descarregado! Ah, ele foi descarregado! Ah, agora você chora, né? Será que ela vai acordar? Hã? A hora que ela viu que era... Ih, ela tá confundida! Ah lá! Ah! Olha lá! O Freddy voltou! Freddy! Why? Estão aí! Ela falou, Fred, o que você está fazendo? Eu não tô entendendo! Ela é nada, Roxy! Uma hora ela gosta de... Uma hora ela gosta do Freddy, depois não gosta dele, depois manda o monte cair fora, depois vai dar um tapa no Freddy, depois o monte vai levar um soco, Depois o Freddy, o Freddy vai voltar um pouco... Calma, calma, você está muito exaltado! Ah lá! Ela que fica com um monte! Galera, se inscreve no canal e ativa a notificação aí! Ah, vários dias depois! Agora o Freddy que vai estar triste, né? Ah lá! Será que o Freddy vai fazer a minha... Ela saiu do hospital, ó! Ah, eu sou chique! Mas desde quando a animatronic sai da pizzaria? E eu vou falar, ué? Desde quando a animatronic vai para um hospital? A minatronic? A minatronic! Animatronic vai para um hospital! Ah! Ela pedindo para ele tocar! Porque... Ah! Entendi tudo! A hora que ela acordou, quem estava com ela era o monte! E ela achou que ele ficou ali com ela todo o tempo! E agora ela vai pedir para ele tocar, porque ela lembra que ele tocava música, só que ele não sabe tocar, porque quem tocava não era ele, era o Freddy! Ah lá! Deu ruim! Ela está percebendo que não era ele! Achei que ela ia dar uma porrada nele! Eu também! Agora ela vai procurar o Freddy, que está triste, sozinho, desolado! Daí o Freddy vai falar assim, eu não preciso de você e vai virar as coisas embora! Falar assim, eu não queria um monte, eu quero ficar com um monte, tchau! Ah lá! Mas o Freddy tem bom coração! Ah lá! Ah! Agora ela viu que era ele mesmo! Cadê o beijo? Esse Rodrigo é abusadinho, escreve aí! Abusadinho! Não, não escreve não! Escreve... Rodriguinho... Rodriguinho Ligeirinho! Rodriguinho Ligeirinho! Esse foi o nosso vídeo incrível! Ah lá! Ah lá! Cadê o beijo? 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 Rodriguinho Ligeirinho! Ah! 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 Eu não acredito! Eu declaro marido e mulher! Esse foi o nosso vídeo incrível de hoje! Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí pra ter mais vídeos assim! Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!